Música Vamos começar com um bolo delicioso Como é Halloween você não precisa fazer nada extremamente perfeito Peguei leite condensado e misturei com corante preto comestível E aí comecei a jogar aleatoriamente em cima do bolo Para dar um colorido já que a mesa é laranja e roxo Joguei confetezinhos por cima Música Para dar um diferencial peguei alguns enfeites na cor do bolo E coloquei algumas aranhas, minhoca, barata, eca Música Eu não dispenso um brigadeiro Então bora fazer uns copinhos de brigadeiro Que é super prático e fácil de fazer E depois colocar alguns confeitos na mesma cor da mesa Música Halloween sem abóbora não dá Peguei uns biscoitos redondos E confeitei ele como se fosse uma abóbora Uma carinha de abóbora super fofo Botei dentro de uns saquinhos E fui confeitando um por um Música 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 Bom bom com talheres temáticos é uma ótima pedida Música Fica bem colorido e bem fofo E bem fofo Gente eu adoro um enfeite com bala de coco Música Ralei um pouquinho de chocolate Fingindo que era terra Peguei algumas balas em formato de minhoca E coloquei algumas por cima Tudo bem que a minha tá parecendo batata frita Mas a intenção era que fosse minhoca em cima da terra Tá gente Vamos começar a parte mais legal Que é decorar a mesa As cores predominantes na minha mesa São roxo, laranja e preto Então peguei três papel crepom E coloquei na mesa como se fosse uma toalha É uma opção muito barata Fácil de achar E fica super legal numa mesa Música Música Uns fantasminhas para dar um ar bem fofinho para a mesa Ele também é de papel É super fácil de achar É barato E é uma ótima opção Para realmente decorar uma mesa Porque a gente geralmente não tem Toalha em casa De Halloween, né? Música 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 Quem não ama balinha de dentadura Essa é a festa ideal para você encher a sua mesa de dentadura Gente, vai ficar muito fofo e todo mundo vai amar Música Música E para fechar a mesa com chave de ouro Um ponche de groselha Eu amo groselha Acho que tem tudo a ver com Halloween Com o tema da mesa E é uma opção super fácil E muito legal para você servir os seus convidados Deixar que eles se sirvam Que eles façam os copinhos deles Música 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 Música